Lá pela ala esquerda, vem pra cima da marcação, traz pro fundo, a batida pro gol, já espalma o goleiro, a primeira defesa. Abre na esquerda, passa errado, tentou descer, equipe da Soeva na direita, bateu pro gol, espalma, mateu! Boa, boa, bola aberta na direita, Johnny, a batida pro gol! Cruzamento, bola pelo alto, Hernandes, espalma a Nicola! Johnny! Gol, a bola enfiada ali na campo de ataque, tentou chegar próximo da área, bateu, espalma a Nicola! Bola sai na lateral, já cobrado, Gessé, traz na perna direita, boa, enfiutada no meio de primeira! Gol! Do Cascavel! Gustavinho! Bola rolando no segundo tempo, o Hercules saiu de bola, batida pro gol! E o do Cascavel! Carioca! Rolado do Johnny pro meio, ó! O Carioca dominou na canhota, deixou no chão e bateu de biquinho! Bola pro fundo do gol! Toma longa distância, hein? Pé na canhota, fez o passe, Caracara bateu pro gol, espalma! Perde na esquerda, Gessé, Caracara bateu pro gol, pra fora! E passe errado, o Leo Mórgios dominou, chegou, Caracara bateu, bateu! Na esquerda, faz o pivô, traz pra dentro, Cauê perde o passe! E agora tá sem goleiro, bateu pro gol! 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 Do Cascavel! Marco, gol do Cascavel, Johnny! 77 é camisa dele, o nome da emoção! Não!